Olha só, a gente vai fazer uma inversão agora, né, amiga? A gente vai falar agora do assunto que tá em alta, que é a regulamentação das apostas, jogo do tigrinho, né, amigo? E a gente, claro, pra abrir esse assunto, o que a Thay fez, Vitor? O que a Thay foi apontar dessa vez no centro de Terezinha? Ela e Negucha deram um show. Olha, foi loucura, porque a gente tá tratando de dois assuntos hoje no programa. A gente vai falar da descriminalização da maconha, mas também da regulamentação desses joguinhos do tigrinho que muita gente divulga, vocês estão sabendo. O jogo do tigrinho é o mais famoso, mas, tipo assim, tem as apostas, tem as bets, né? É, exato. Tem todo um... Como é que conhece, nem como jogo do tigrinho, né? A gente vai falar sobre esse assunto, então a Thay vai estar no Diz Aí de hoje, né, falando sobre isso. Vamos ver como é que ficou, então. Chegou a hora de quebrar a banca, Juro Beba. Eu vou soltar a caetinha pra você, você quer qual? Você quer qual? Não vai se laranjar, não, hein? Eu sou muito inteligente e capaz de tudo. O tigrinho vai te pegar. É, mas tem o que é esperto, né? Fala, antenados! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje no centro de Teresina pra conversar com o pessoal se eles utilizam esses jogos de apostas esportivas e até mesmo esses jogos online também, tipo tigrinho. Que diabo é isso? Pois é, porque dia 1º de janeiro vai começar a ser regularizado e para eles não ficarem de forma irregular, eles terão que pagar um valor simbólico de 30 milhões à União. Será que a gente vai encontrar hoje pessoas que utilizam essas plataformas? Pois é. E aqui nós trouxemos o nosso tigrinho! Chegou a hora de quebrar a banca, Juro Beba. A nossa tigresa de hoje, me diz uma coisa, tu utiliza essa plataforma de jogos de apostas esportivas? Mulher de vez em quando é inegável, né? Porque sempre eles patrocinam e aí você vai lá, segue algum blogueiro e aí automaticamente dá aquele negócio, ah, eu tenho esse dinheiro, aí tu joga e aposta, claro. Recentemente perdi 40 reais, mulher, tô revoltada. Quero meus 40, viu, tigrinho? Olha, 5 reais? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou 5 reais. Estorna o valor da gata. Perdi tudo, bicho. Exatamente. Tu utiliza essas plataformas de aposta esportiva ou de jogos online? De vez em quando, quando dá vontade, assim, de ganhar um dinheirinho, né? Mas fala coisa aqui pra ele, tu ganha mesmo? Rapaz, não. Tudo roubo dos blogueiros mesmo, tudo ladrão, um monte de blogueiro ladrão. E o Pix? Nada ainda? Você costuma fazer aposta? Você costuma apostar? Não, senhor. Não, nesse negócio de aposta, não. E no celular? Também não. Esses tigrinhos? Não, senhor. Mas o que você achou da nossa tigresa? Deixa eu ver a cara dela. Que diabo é isso? É linda. Se você pudesse apostar nessa tigresa, quanto você daria? Niu Tostão, porque ela é maravilhosa. Ela vale mais do que um milhão. Quem tem limite é o município. Não, eu não gosto disso, não. Não gosto de apostas, não, né? Não, não, não. E agora, no celular, tá tendo negócio de apostas esportivas, um tal de tigrinho, você utiliza? Não, não, porque roubaram meu celular e eu tô sem celular. Se você pudesse apostar um valor, pudesse apostar um valor na nossa tigresa, você daria quanto? Nem um centavo. Que diabo é isso? O miserável é um gênio. Temos as plataformas mais certas e as incertas, as legalizadas e as ilegais também, que nem essa once aqui. Você acha que vai realmente, então, se tornar algo mais sério? Com certeza. O pessoal já tá ganhando aí, já tão levando a sério, então vai dar certo. Eu vou entrar também, né, nesse negócio, pra ganhar um dinheirinho. Joguinho online não é fazer o meu esporte, não. Faz esporte na academia, malhação, praia. Ah, então você não faz jogos esportivos nessas plataformas? Sim, faço sim. Ah, você faz? Sim. E quanto é que tu costuma apostar? Dez mil pra frente. A única coisa que eu tenho é que falar pros pessoal de casa. Eu sou rico pela fé. Gente, o que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Oi? Meu bem? É, mas tem que ficar esperto, né? O tigreinho vai te pegar. É, mas! Pelo amor de Deus, velho. Cadê o mundo desse programa? A nossa entrevistada aqui também cascando o rincos. Já mostra aqui, ó. Peraí, pelo amor de Deus. Ela fala que é ela que é advogada dos blogueiros, viu? E aqui, Nath, eu queria mandar um abraço pra Negúcio, pros tripulicos que participaram. Obrigada, gente. Tem essa grande brincadeira, né? Porque a gente sempre introduz aqui o assunto com o design, porque a gente tenta trazer a informação de uma forma mais leve, né? Mas é como a Thay citou, o segundo bloco do Antenados de hoje vai discutir, né, sobre esse assunto, né, Nath? Um assunto que sempre dá o que falar, que é a regularização das apostas esportivas e jogos online no Brasil, né? Não é isso?